E você percebe que já temos uma nova conjuntura política para o ano de 2025. Ontem os eleitores foram às urnas e escolheram seus representantes municipais. Silvio Mendes, de 75 anos, do União Brasil, foi eleito prefeito de Trezina e eleitos também os 29 vereadores que compõem a Câmara Municipal da Capital. Você que está acompanhando o Piauí Noir viu toda essa organização e como é que ficou realmente para 2025. Agora vamos a uma análise política desse cenário na cidade. Eu recebo aqui em nosso estúdio o Cientista Político, Germano Moura. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Para a gente falar desse assunto, é muita repercussão. É a festa da democracia, os eleitores foram às urnas e escolheram seus representantes municipais. E eu acredito que a maior incógnita que tínhamos era o prefeito eleito. E realmente isso se definiu. Silvio Mendes, o que dizer dessa escolha da população? Bom dia, bom dia a todo mundo que nos assiste na Antena 10. Já era algo que mais ou menos se desenhava, porque estava muito polarizada essa eleição. Ela começou muito cedo, nós tivemos uma pré-campanha muito longa. Polarizou cedo entre Silvio Mendes e Fábio Novo. Ora, Silvio Mendes na frente, Fábio Novo encostava. Silvio caiu um pouco, Fábio cresceu muito. Isso é importante também salientar. E a grande, digamos, a maior decepção é o desempenho do doutor Pessoa, o prefeito da capital, que não chegou a 3% dos votos. Esse desempenho do doutor Pessoa influenciou bastante o resultado dessa eleição no primeiro turno. Porque houve aí uma migração de votos do doutor Pessoa, de votos úteis, votos de manada que provavelmente se esperava que fosse, provavelmente, por Fábio, acabou indo para o Silvio. Então, o fiel da balança foi o mau desempenho do prefeito doutor Pessoa nesta eleição. Bom, que é o primeiro prefeito que não é reeleito aqui na nossa capital. É, e ele teve, digamos, a oportunidade de fazer um trabalho diferente, porque depois de mais de 30 anos de PSDB, foi de fato a primeira gestão completa. A gente teve ali um terregno, um intervalo pequeno do Elmano, que foram quase dois anos, que não foi suficiente para desbancar a gestão de mais de 30 anos do PSDB. E o doutor Pessoa teve os quatro anos para fazer um trabalho diferente, não conseguiu, não conseguiu emplacar seu modelo de gestão, não conseguiu emplacar e resolver os problemas da cidade. E a eleição, ela é uma espécie de, ela é a avaliação do político, né? É como se fosse o vestibular do político. E aí o povo vai e aprova ou não aprova o resultado de uma gestão que não foi boa e está aí o resultado final nas urnas. Nós temos também uma composição bem interessante agora lá na Câmara Municipal, né? Isso, vimos que a bancada do PT, ela é muito grande, seguida aí por outras como PDT, MDB, PRD, que tem quatro candidatos, Bruno Vilarinho, Juca Alves, Roncalim e Valdemir. Como é que vai funcionar aí? O que a gente pode esperar dessa gestão para 2025? Se você somar, né, PDT, MDB, PT, é a base de aliança do governo estadual. Do governo estadual. Então, em tese, inicia a Câmara com uma oposição forte. Muito forte. Ao prefeito Silvio Mendes, ao prefeito eleito Silvio Mendes, se essa oposição se repetisse e mantiver na Câmara dos Vereadores. PDT com quatro, o PT com sete, aliás, o PDT com três, o MDB com quatro, o PT com sete, já vai aí uma grande maioria, né, 14 vereadores para o lado. E ainda mais o PSD, que também é da base do governo, né, que também elegeu vereador. Ou seja, o prefeito eleito Silvio Mendes, ele começa o mandato sem ter a metade da Câmara, né, e aí vai ficar muito, muito difícil. Vai ser uma gestão mais difícil? Com certeza em vários aspectos, né. Não só, vai ser uma gestão difícil, diferente, até, eu digo assim, eu costumo dizer que eu prefiro acreditar no pior para que o melhor aconteça de uma forma mais branda. Vai ser uma eleição, aliás, uma gestão diferente, primeiro porque a equipe do PSDB, a antiga equipe do PSDB, ela está um pouco esfarcelada. É preciso fazer essa remontagem da equipe na prefeitura de Teresina. Aí, e outra, a dificuldade é que prefeitura ele vai encontrar. É uma prefeitura diferente da prefeitura... É outro ponto de interrogação para a sociedade como um todo, né, como é que está a prefeitura? Ele vai receber uma prefeitura diferente daquela que ele recebeu em 2008, né, quando foi eleito a primeira vez, e depois foi eleito em 2012, reeleito em 2012, né, em 2008 ele foi reeleito, né, e em 2010 ele renunciou para concorrer ao governo do estado. Então é muito diferente essa prefeitura que ele vai receber, com problemas que não se via há muito tempo, né, problemas no fornecimento, falta de merenda escolar nas escolas, problema grave na saúde, problema gravíssimo no transporte, ou seja, ele vai pegar uma prefeitura e uma cidade muito diferente da que ele recebeu do Firmino e da que ele deixou para o Elmano, né. É outro desafio que ele vai ter que encontrar pela frente, além de iniciar com uma Câmara Municipal não favorável a ele nesse primeiro momento. É uma questão de saber negociar, né, com os adversários, sentar, compor o governo e ajustar para a gestão ocorrer da melhor forma. Bom, nós deixamos de ter um alinhamento, né, isso entre governo federal, estadual e municipal. O que esperar, né, dessa comunicação entre federal e estadual, agora com o municipal, como oposição? Interessante a postura do governador Rafael Fonteles ao final do pleito, elogiando, né, os vencedores e se dirigindo especialmente aos prefeitos eleitos dos cinco maiores municípios do Estado, né, que é Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. Teresina desses ele não fez, não era o candidato dele em Parnaíba, não era em Floriano, não era em Teresina. E mesmo assim ele se mostrou aberto a conversar com os prefeitos, já disse que quer conversar com todos em novembro. A eleição é um processo, passa, tem que se pensar de forma institucional, tem que pensar maior, o governador tem essa visão, né, obviamente. E ele vai tentar conversar com todos para o melhor do Estado, para o melhor de Teresina também. Obviamente que não vai ser a mesma coisa que se fosse com o candidato do partido dele, né, seria um diálogo que seria mais aberto, muito mais. Até porque Rafael e Silvio também foram adversários há pouco tempo, né, para o governo do Estado. E ainda houve rusgas, como toda eleição tem um pouco de rusga, faz parte do processo, mas acredito que ele conseguirá dialogar. E depende também muito da postura do Silvio Mendes em relação a ficar aberto para esse diálogo com o governo do Estado. Maravilha, a gente agradece demais esse panorama aqui completo. Vai ter muito mais ao longo da nossa programação da TV Atena 10. Muito obrigada, doutor, o senhor que esteve ao longo desse pleito aqui, prestando várias entrevistas à nossa emissora e nos ajudando a passar essa informação para o nosso telespectador. A gente segue por aí, né, vendo os resultados aí das urnas em prática, né, na prática, que é o que a gente sempre quer ver, né. A gente torce sempre por uma boa gestão para que a capital, os demais municípios avancem. E que bom que foi um pleito tranquilo. Tranquilo. Viva a democracia, né, foi um pleito que se sucedeu da melhor forma e parabéns para a democracia. Parabéns para a democracia, é uma grande festa, realmente. Muito obrigada, bom dia e é sempre bem-vindo a retornar. Eu que agradeço, bom dia.